Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul e Santa Catarina A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 até 1845, época que compreende a regência de Feijó e o Segundo Reinado. O termo Farroupilha se referia aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava. A revolta foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre seus produtos. Por isso, constataram que a separação e a república seriam uma forma de obter liberdade comercial e política. Os negros escravizados também foram recrutados para lutar. sob a promessa de liberdade, no caso de vitória na guerra contra o Império. A luta foi longa e se estendeu até Santa Catarina. Contou também com a presença de mercenários italianos, como Giuspi Garibaldi, Hábio Militar e Bento Gonçalves. Em 1838, foi proclamada a república de Piratini, sob a presidência de Bento Gonçalves, que favoreceu tanto a criação de gado como a exportação shark. Em 1839, David Canabarro, um dos líderes da revolta, com a colaboração de Giuspi Garibaldi, tomou Laguna, Santa Catarina. Ali conheceria sua futura esposa e companheira de lutas, Anitta Garibaldi. Fundou-se nessa província a República Juliana, confederada à República Rio Grandense, Alargando o cenário da Revolução. Em 1845, os rebeldes aceitaram a proposta de paz oferecida pelo governo. O Tratado de Poncho Verde estabelecia a anistia, incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial, libertação dos escravos que haviam lutado ao lado dos farroupilhas, devolução das terras que haviam sido tomadas dos rebeldes, diminuição dos impostos naquela província e fortalecimento da Assembleia Provincial. A Revolução farroupilha se encerra com o Tratado de Poncho Verde, em 1º de março de 1845. A Revolução farroupilha.